A CIDADE NO BRASIL O filme conta a história do norte-americano Mickey Pearson que chega a Londres decidido a vender o seu negócio milionário e viver despreocupadamente de rendimentos ao lado de Rosalind, a sua belíssima esposa. Contudo, por ser bastante cobiçado e estar relacionado com drogas ilegais, o negócio em questão vai envolver criminosos de toda a espécie e grau, desencadeando intrigas, chantagem, conspirações e assassinatos. E chegamos ao fim de mais um 16 por 9. Não perca na próxima quarta-feira mais um programa onde falaremos de mais um filme que estará em exibição no cinema do Centro Multimestre de Espinho. Esperamos que tenham gostado e não se esqueçam, vão ao cinema. Bons filmes. 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 Bons filmes.